Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Ativem isso agora! São duas coisas que vocês tem que ativar e isso vai ser bom pra vocês galera, mas tem que ativar as duas coisas pra poder jogar o COD aí e vai dar um resultado bem melhor pra vocês, tanto com ping, servidor, lag, jogatina, vai por mim galera! A primeira coisa que eu falo pra vocês ativarem é uma coisa bem simples, que é exatamente aqui galera, quando a gente vem aqui, a gente tem que deixar ativado o modo avião, sempre que você for jogar COD Mobile, ativa o modo avião, o modo avião ele deixa o ping um pouco melhor e fica um pouco melhor a questão dos lag pra jogar o COD, então se você não ativa o modo avião, deixa ativado o modo avião toda vez que for jogar COD, no caso a gente chama de modo offline e alguns celulares aí vão aparecer como modo avião, então o seu ou é modo offline ou modo avião, aí eu ativo aqui o Wi-Fi de boa, beleza galera, faz isso que vocês vão sentir uma enorme diferença, aí é lógico né, como eu desativei e ativei o Wi-Fi né, aí vai reconectar novamente aí no jogo né, fecha e abre o jogo né, depois do modo avião ativado. Outra coisa é isso aqui galera, isso aqui é um programa que se chama Clean Master, tá? Pra que que serve o Clean Master? Pra você limpar a memória RAM. Olha no meu celular, 61% de RAM usada, o meu é um Galaxy S10 e ele tem 8GB de memória RAM galera, ou seja, de 8GB de RAM, olha quanto eu tô utilizando, só com dois aplicativos abertos, 60%, então instala e vira e mexe, faz isso aqui ó, dá uma limpada na memória RAM do seu celular, dá uma otimizada. Alguns celulares tem esses aplicativos padrão pra limpar né, a memória RAM e tudo mais, se o seu não tiver, baixa lá o Clean Master, que ele é bacana e ajuda muito galera, como vocês podem ver, já liberei ali quase 10% de memória RAM gente. Basicamente galera, o que que acontece assim que eu falo pra vocês hoje em dia, é o seguinte, isso parece simples, mas ajuda muito na prática, e a minha intenção rapaziada, é apenas ajudar vocês de alguma forma, Então sempre ativem o modo avião pra jogar, e sempre busquem também ativar pra limpar a memória RAM quando vocês forem jogar, isso ajuda muito, tá? Se você já tem o modo avião ativado legal, se não tiver, ativa agora, porque isso realmente ajuda demais. E a minha intenção galera, é dar dica que possa ajudar vocês de alguma forma. Eu queria muito, poder deixar o jogo 100% fluido, sem lag, com ping bacana, mas infelizmente eu não sou ninguém né galera, a única pessoa que tem poder pra mudar alguma coisa, é a Activism que é a dona do game. Então gente, eu peço que vocês tentem fazer isso, porque é a única forma que eu tenho de ajudar tá, mas vamos torcer pra que vocês façam isso e melhorem bastante, porque pra mim melhora, e se vocês fizerem realmente vai funcionar. Então, ótimo final de semana pra todo mundo, tamo junto, e realmente isso é muito bom galera, é nóis!